Tá bem? Quer uma água? A porra da garganta agora Quer que eu pegue uma água? Vocês querem uma água? Pega uma água lá pra vocês Quer uma água? Não, vai essa porra, fica tossindo Que nem um porco Filhos, tchugueda Dúvidas de uma piscina Que você gosta muito Já sabe, eu vou fazer sempre Mas é importante, padrelho Primeira coisa Vem na Target, o contato tá aqui embaixo Na descrição do vídeo, tudo bonitinho Piscina Multimarcas Tem um padrelho, que tá no recalque Mas tá tranquilo, tem dois recalques A perna e o aparelho Vai ficar mais luxo Vai lá subindo Olha o chacupalho aqui E aí, bom, comenta No comentário a sua dúvida Eu sempre seleciono que tem mais like Eu venho na sequência, depois eu pego duas Aleatórias e tal, geralmente trabalho Com cinco, hoje eu vou trabalhar com seis Porque eu tô meio agressivo E é isso aí, calma Calma, estamos apresentando Bom, tem a playlist também Se você não viu os antigos Vem que às vezes a sua dúvida tá lá Tem muita gente que manda a mesma coisa Não tem problema Mas, enfim É porque aí falam Ah, mas você não respondeu a minha Que a gente já respondeu Beleza, padrão Os Instagrams aqui também Hoje eu tô um pouco áspero Então, eu acho que hoje vai dar bom Eu tô com a perna porca Com a boca porca Eu acho que vai dar bom pra caraco O Helium Rider Esse filme acompanha muito tempo Foi em Curitiba lá Quando eu fiz um encontro com os filhos lá Na motosprint Do caraco Ele mandou o que? É o seguinte, ó Durve e padre Quando a moto atinge a temperatura E a ventoinha liga Posso desligar a moto Com a ventoinha ligada Ou preciso esperar a temperatura baixar E a ventoinha desligar? Não Pode desligar Não tem problema É que Há muito tempo atrás Algumas motos Você desligava A chave E a ventoinha continuava acionada Até a temperatura cair E aí Se ela tava muito quente A temperatura Demora Pra baixar Porque não tá mais circulando água O motor tá desligado Então até o sensor Que tá lá no cabeçote Ou na válvula termostática O sensor de temperatura Ler a queda de temperatura Do radiador A ventoinha ficava ligada Vou exagerar Tá? Dez minutos Aí você ia dar partida na moto Na sequência Não tinha bateria Zerava a bateria É Hoje A ventoinha tá ligada Você desligou a chave A ventoinha apaga Na hora E não tem problema nenhum Pode desligar Não vai trincar cabeçote Não vai sobreaquecer Pode desligar tranquilo Maravilha Pô Você foi fértil Padre O fogo tava áspero Bom Então peraí Vamos lá Linês Linês Silver Durva Padre Estou pensando em subir De categoria De uma 500 Para uma X6 A minha dúvida é Ela por ser mais esportiva Só anda na gasolina Pódio Barra Prêmio Né? Before Race Ou eu posso andar Na comum Pretendo usar a moto Passeios e rolê De fim de semana Dúvida Porque aqui não tem Postos com pódio A menos de 60km de distância Então a gente já falou Sobre isso Falamos no vídeo Combustível Sim Mas eu vou dar uma explanada Rapidinho Você pode andar Com gasolina comum Desde que passeando Com a moto É, ele escreveu o passeio Mas eu não conheço ninguém Que anda de passeio Vai passear Girinho baixo Gasolina comum Tranquilo Vai acelerar Vai fazer um track day Ou vai para a estrada Para acelerar Grifolândia Não faça isso De gasolina comum Igual meus vídeos Por exemplo Não faça de gasolina comum Que dá a zebrinha A gasolina premium Ela não traz Nada de performance Zero Põe aqui no dinamômetro Puxa com a gasolina comum Deu 100 cavalos Tira Põe a pódio 100 cavalos Ela traz proteção Para o motor Então Se você está exigindo Do motor A temperatura na câmera De combustão Sobe demais E a gasolina premium Garante Com que Não ocorra A pregnição A detonação Que a gente chama Que é O combustível Entrar em contato Com partes Super aquecidas Do motor E pegar fogo Antes da vela Soltar a faísca E isso Gera Mais Sobreaquecimento E aí O motor não aguenta Então Vai passear Passeia de comum Não tem problema nenhum Vai acelerar É gasolina premium Ah mas não tem Então não acelera Você sabe que uma vez Você falou isso Não eu não vi Inclusive você falou isso Que não traz Para as provas Tem um monte de cara Que bateu a cabeça E Não mas não De boa Mas a gente cimentou aqui Inclusive é verdade Eu vi A gente fez na minha Que os caras batem a cabeça Fala como era Toma assim E eu já Quando eu tinha E quando eu tinha Coloquei aditivada Na época Uma vez Só para ver Qual é que é E veio igual o código Mas relaxa O pessoal paga caro A gasolina Podium V Power Racing Eu pago o caro E acha que está pagando caro Mas que terá um retorno Em performance E não tem Aliás Inclusive Desculpa Das três Eu prefiro a V Power Racing Eu falo Não é pagar caro É investir Na segurança Do seu motor Então você coloca Uma gasolina premium Como ela não entra Em ignição Na hora errada Que é entrando Em contato Com peças Super aquecidas Dentro do motor Só quando a vela Solta a faísca Isso garante A vida do seu motor Então não é Um gasto a mais A toa É um investimento Na segurança do motor Vamos começar forte Agora Padre Vai Agora eu quero ver O Hugo HGW Mandou Durvalino meu rei Não é o da HFW Não, não é o Hugo HFW Não, é HGW Aliás, do K Do K Durvalino meu rei Ao invés de BMC Não chegou a pensar No Split Filter F1 Ou F1 Ou F1 Que é aquele Com fios de poliéster Sem aramida De algodão Coloquei na minha Z E ficou pelúcia Au E aí teve um Aqui embaixo Tem um na Anja Também 400 Também recomendo Au Bom filho Primeiro Que eu coloquei O BMC Porque é um filtro Que tem muita tradição Italiano Luxo E eu tenho um parceiro Que inclusive Me forneceu A atualização Mais luxo Do filtro E nessa etapa No Dina A parte do torque Está o mesmo Então Eu achei fantástico Eu gostei bastante E Eu fiz essa pergunta Uma vez pra você Desse negócio Porque tem uns filtros Que você olha Que não tem nada Não tem ninguém Não tem ninguém E aí Como é que é o exemplo Que eu gostei É que assim O pessoal acha Que quanto mais aberto Melhor Vamos preparar o cabeçote Arromba tudo Que vai ficar ótimo E nem sempre é assim Às vezes O menos é mais Então Se você deixa Às vezes Muito aberto Tá Você perde torque Então você vai ter Um motor Que vai ficar Bem elástico Vai dar uma final Muito boa Mas quando você Estiver em média Rotação Ele vai estar Um pouco morto Porque não tem Velocidade do fluxo Tá Aí Pior que se eu fizer Hoje Que vai fazer Voar perereca Mas eu vou fazer O seguinte Que eu gostei Muito Do exemplo Foi o seguinte A perereca Que eu estou De aparelho Amigo Mas é o seguinte Eu vou fazer Para você Que quando eu perguntei Ele falou assim Pega aqui E sopra aberto Assim Pegou legal Aqui Agora faz Dimensionado A diferença É absurda A velocidade Do fluxo Quando faz o biquinho É lógico Você vê que você Está restringindo A passagem do ar Só que aí Você aumenta A velocidade Do fluxo E quando você Está com o bocão Aberto Você não está Criando restrição Nenhuma Então Bocão aberto Sprint filter Boca fechada BMC Mas também Se chupar pedra Caraca Vai tudo para o motor Vai embora Então aí Esse sprint filter F1 Parece uma meia calça De mulher Pega uma meia calça De mulher Estica É o sprint filter Tá Então Como que eu posso dizer É um filtro Que não é filtro É só para falar assim Olha o regulamento Exige que tem que ter filtro Está aqui Está essa telinha aqui Está aí Mas assim Não tem filtro Entendi Entendi Então se é moto do dia a dia Que uma hora ou outra Pega uma estradinha de terra Até mesmo estrada Uma estrada empoeirada Imagina a entrada de capoava O cara chega às seis da manhã Atrás de três carros É não Aí ele não tem Essa capacidade de filtragem Já era Se você tiver esse filtro Põe um pano lá no meio Do réu É um filtro para performance Para performance Tá Se for para uso Do dia a dia Não é legal Já um BMC consegue O BMC já dá Então eu gostei Bastante Vai lubrificado Teve um filtro Que eu tinha Nas estes antigas Que era tipo Uma espuminha Só que assim Parecia Que era o MW Só que ele tinha Um fluxo Ele tinha um desejo Era bem clínio Ele dimensionava Ele tem uma latinha Que direciona Aí é diferente também Mas eu me surpreendi Muito com o BMC Eu gosto É tradicional Aliás filho Se vocês quiserem um BMC Tá ligado né Fala culpado Mutec é parceiro E fala culpado Pronto Beleza Então é isso aí Então por isso Que eu não coloquei Filho Eu Como eu faço Muita coisa com a moto Eu preciso de uma performance E eu Vou para lugares Que passam por estrada de terra E inclusive Por exemplo Na mesa X10 Que eu ando na rua Eu preciso garantir também Uma boa filtragem Das impurezas aéreas Da minha moto Então por isso Que eu fui do BMC Beleza? Próximo Eu sou alguém As X10 vira bronzina Por troca de escape Ou remé É um defeito de fábrica? Então O que vira bronzina É superaquecimento Ou falta de lubrificação O que causou Esse sobreaquecimento Ou essa falta de lubrificação Aí Tem que procurar Se faz um remapeamento Que deixa a mistura Muito pobre Superaquece Né? É Se tem um problema Na bomba De óleo Que Não tem pressão de óleo Ou colocou óleo inadequado Então Falta óleo Tá? Ou Um sobregiro Quando eu digo um sobregiro É É um exagero Vai Você imagina Você em quinta Já na faixa vermelha Você pega Sem frear A moto Você Fala Não Só vou usar o freio motor Você joga a quarta E solta a embreagem Então Eu vou dar um outro exemplo Ou então Quando você tem já O limite do motor Aí você tem mais dois mil giros O pessoal Que no remap Que abre, né? No remap Coloca Né? Ah A faixa vermelha é 14 Vamos pro Pra cortar com 16 E aí Corta tudo O sobregiro Tira o filme de óleo Da bronzina Né? E aí Ela vira Por falta de óleo Por excesso de rotação Mas seja Por excesso de pressão Né? Você acha que chega A cortar o bloco? Às vezes abre buraco Porque quebra a biela Né? Na hora que vira a bronzina Então é possível Dar o corte Tanto no painel Quanto no bloco É Divide o bloco no meio Ah Não, beleza Costura ele Maravilha Então Sim Pode ser Que às vezes Um remap Alguma coisinha Assim Pode acontecer Não pode ter exageros Exato Exageros são cometidos Em motos Nossa Não tô aguentando Falar com isso aqui Mas vai que tá bom Vai Xim Em motos de competição Xim Então Por quê? Ah Tá buscando performance O motor durou Uma etapa Dane-se Abre Joga fora Põe outro Aliás Eu queria até falar Disso aí Porque assim Por exemplo Padre A gente fez a 10 Né? A gente colocou o BMC Aí eu coloquei o O link pipe O carbox Luxinho Vinha 192 cavalos Uma linha contínua Top e tal E eu acho que Eu precisava de mais um pouquinho Pra andar na rua Não tá sendo suficiente Pra mim Eu acho que eu precisava de mais Eu acho fantástico O cara que faz uma régua Pra andar na rua Tá tudo certo Assim Então assim Eu fui pro Serra Azul Fiquei com a galera lá E Faltou Né? Depois a gente precisa ver isso aí Tá? Bom, beleza Vamos lá Vamos 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 pro próximo Bom Rodrigues Wesley Mandou um top demais Ele gostou do vídeo E ele falou o seguinte Eu tenho uma SRED 750 2009 Bem conservada Mas eu penso em fazer uma revisão geral nela Ao invés de comprar uma outra A moto Eu acho que sai mais barato É, dependendo da moto Com certeza É, que ele foi comprar Dá uma gerazona Igual você fez Na sua ZX10 Claro que não precisará De itens de alto desempenho Pois eu uso mais Para lazer Três vezes ao mês Será que compensaria Fazer aquela gerazona Com o padre? Então Não é compensa Ou não compensa É Existem necessidades Tá? Então no manual do proprietário Você tem que É Você troca óleo A cada Dez mil quilômetros Ou uma vez por ano Tem marca que é A cada cinco mil quilômetros Ou a cada seis meses Então É simplificar a necessidade Da moto Agora se você fala Nossa, não Faz muito mais do que três anos Que eu não faço nada Só ando Aí sim Aí tem que fazer aquela geral Igual fez a do Durval Então vai trocar óleo de suspensão Fluido de radiador Fluido de freio Óleo do motor Filtro de óleo Aí dá uma geralzona mesmo Você tentou Que estava vazando Isso As velas que já estavam mortas Por necessidade Você lembra Como estava lá O negócio Filtro de ar Que é um BMC Que teve que Tava podre De sujeira Tava mais tampado Que o original Caixa de direção Então Aí tem que olhar tudo Mas se já foi feito Um monte de serviço Rolamento Eu troquei Trocamos o rolamento Da roda traseira Que estava também Já No limite Troquei a relação dela Tem que É É assim É que na verdade Ele colocou de performance Mas não é bem performance Sabe filho É Por exemplo O óleo que eu usei É o óleo Original É É o óleo que qualquer um Pode usar Para usar na rua Mas qual que é a diferença Eu coloquei o 5W Factory Line Com 100% sintético Pode ser Motul Pode ser Repsol Pode ser Olhos Pode ser o que tem 5W Sintético Que é um óleo Que é mais legal Os retentores Por exemplo Eu coloquei os originais Estava a parte Aí a caixa Também estava Joadinha Com um degrauzinho Coloquei lá Os rolamentos originais A roda traseira Eu coloquei O rolamento original A relação Eu troquei Porque primeiro O peão estava bom Mas a coroa Já estava morta E aí eu queria Passá-la para 520 Pensando em pista Futuramente Fazendo uma relação De alumínio Não quer dizer Que eu vá Então Aí tudo bem Poderia ter mantado 525 Só trocado a coroa Enfim Mas aí Isso pode ser Mas as questões Dos óleos Dos óleos O óleo do motor Que eu fiz Essas coisas Era uma necessidade Que eu ia fazer O porra O porra A Puta A pinça Aquela toda Fudida Também O guarda O pó Lá Do pistonete Ah O guarda pó E o retentor É, também tinha uns, tava tudo mastigadinho, então eu fiz a necessidade, foi vendo tudo e foi fazendo, entendeu? Provavelmente a sua moto vai ter coisas que vai ter que fazer que não é performance, mas é a sua segurança, então eu acho que vale a pena. Só verificando, tem que verificar a necessidade de cada item, e pra isso precisa desmontar e olhar. Você acha que é melhor o padre, ver? Ou, você conhece alguma oficina? Não recomendo ninguém. Tá bom, beleza. É, tá bom, beleza. Bom, é o seguinte, ó, é, o Diego Vargas tem uma, uma GSXR 1000, é, a famosa S-Head, notei que quando coloco ela no cavalete, engato o primeiro e solto a embreagem, às vezes dá uns trancos, e o barulho que vem, vem da região onde fica o pinhão, já tirei a tampa do pinhão, é, parece que é tudo normal por ali, o que pode ser, abraço alto. Então, quando você põe a moto num cavalete, qual carga tem na roda traseira? Nenhuma. Nenhuma. Então, o motor tá passando tração pro câmbio, o câmbio pra roda. Qual a carga que tá na roda? Nada. Então, existe uma folga de corrente, a relação, não tem aquela folga. Então, ela fica oscilando, uma hora a folga tá em cima, outra hora a folga tá embaixo da corrente, já gera o barulho no pinhão. Existe folga no câmbio, então todas essas folgas ficam batendo. Porque como o motor tá na marcha lenta, mil RPM, mil e pouquinho... Aí já tem um barulho de campana fulgida também, né? Essas folgas ficam oscilando. Então, uma hora os dentes encostam pra cá, outra hora os dentes encostam pra cá, é normal. A corrente, cada hora a folga tá num lugar. Pode ver que se você colocar, ela vai no dinamômetro, que nem a gente tá aqui no dinamômetro, e soltá-la na marcha lenta, mas ela empurrando o rolo do dinamômetro, não faz isso. Porque aí tem uma carga pra roda empurrar. Aí as folgas se acomodam todas pra um lado só, não ficam batendo. Então é normal, não esquenta a cabeça, ajusta bem a corrente, na regulagem que pede no manual do proprietário e pau nela. Maravilha. Bom, padre, é isso. Ué, deixa eu te aproveitar então, fazer um curso. Eu tenho um negócio pra você depois, vai virar vídeo. O coletorzinho, tá, fazendo parece uma fusquinha. Dá seis. Não, mas tranquilo, vai ser esse, vai ser esse, vai ficar pra depois. Mas, ó, é o seguinte, tem uma outra coisa que me perguntam direto, e eu acho que é legal você explicar. Pô, eu posto lá uma foto ou outra lá no Instagram, você tá ligado, né, Daniel? Às vezes você até reposta e minha corrente tá lá boneco, né, às vezes tá mais, por Deus, se tem uma redução, ela tá mais, hum, né, aquela coisa assim. E a gente deixa essa folga justamente pra não atrapalhar o custo da suspensão também, né? Isso. Então, dá essa saboreada. Então, a gente já falou disso num dos vídeos. Mas, toda vez que alguém envia a foto, você tá ligado, né? É sempre o mesmo comentário. Acho que é uma das dúvidas que a gente mais recebe. Assim, ó, como a sua moto... Beleza, obrigado, pode desligar. Tá ligado? Como a sua moto é verificada, muito, né, não é uma coisa comum. Moto de competição não tem a mesma periodicidade de revisões de uma moto de rua. Uma moto de rua se faz revisão a cada 10 mil, um exemplo, ou um ano. A sua faz revisão a cada 100 quilômetros ou uma vez por mês. Então, é uma etapa por mês. Então, você roda, vai 100 quilômetros na etapa, vai pra revisão. Então, a gente tem a certeza que a relação está em bom estado. Então, eu posso deixar ela frouxa. Eu tenho a certeza que não vai escapar. Mesmo que você força, tá? Se você deixa a relação igual a dele quando tá novinha. Mesmo que você puxe com a mão ela pra um lado e tente virar a roda pra fazer ela escapar, não escapa. A própria coroa puxa ela pra dentro. E se você elimina a folga da corrente, você limita o curso da suspensão. E isso jamais um piloto pode sentir na pista. Imagina que ele tá entrando no S do Sena, uma frenagem absurda, chega a tirar a roda de trás do chão. Então, a moto coloca o peso todo na dianteira. De repente, ele larga o freio e se joga na curva. O peso da moto e o dele vai em cima das duas suspensões, da dianteira e da traseira. A traseira mergulha. Quando a traseira mergulha, o amortecedor vem fechando. Se a corrente esticar e limitar esse movimento, ele calça o movimento da suspensão. Calçou, o que acontece empurra o pneu. Empurra o pneu, a moto sai de baixo. Então, não pode correr esse risco na pista. E nem na rua. Por isso que o manual do proprietário fala, olha, deixa de 4 a 5 centímetros. É que a galera tem uma noção de deixar a corrente tipo um afinamento de Fender, Gibson. Não, 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 não. Tipo, tem... Hoje em dia, tudo é fácil. Google, manual do proprietário. Coloca lá no modelo. Vai estar lá. Tensão da corrente. Escolha o ponto mais tenso, que é o mais esticado. E coloque... Vou dar um exemplo, de 4 a 5 centímetros. E se for mudar, faz com a ferramenta, com o kit que vem na moto. E aí vai ser super fácil. As motos geralmente vêm. A corrente, você pega nele e faz isso, ó. O movimento total dela tem que ser de 4 a 5 centímetros. É isso aí. No ponto mais tenso. Tá? A moto de competição, se a Kawasaki vai, por exemplo, pede de 4 a 5, a gente deixa com 6. Mas é uma corrente que a gente tenha certeza, a relação completa não é só a corrente. Uma Regina Chaim. Que está em perfeito estado. E aí a gente garante o funcionamento 100% da suspensão. Sem a interferência da relação calçando. Regina era o nome da mulher do cara da corrente, não? Não sei, viu? Vamos saber isso aí. Vamos perguntar. Agora eu fiquei com essa dúvida. A partir de agora a gente vai saber responder. Por que Regina? Vamos perguntar. Ele vai saber. É, maravilha. Bom, filhos, é isso. Obrigado, Padreiro, de novo. Eu por ter vindo aqui. Veio só para fazer essa, hein, filhos. É, eu estava em casa com a perna para cima. Não, mas é importante. E ele faz eu vir aqui. É culpa de vocês. Não, mas tá bom. Mas tá bom. Bom, o contato da Target está aqui embaixo na descrição. O Instagram segue-lhe lá também. Padreiro, obrigado. E agora o próximo. Deixa aqui embaixo sua dúvida. Já entendeu, né? Senão vou ter que falar de novo. Você quer mandar um beijo para alguém? Alguma coisa? Não há necessidade. Né? Você tá assim hoje. Hoje eu tô um pouco áspero. Tá. Não, tranquilo. Beleza, filhos, é isso. Tio Guedes é agora do próximo. Au!